Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Natura da Vida, eu sou o Yo-Kai. A câmera deve estar um pouco torta, mas lá é torta mesmo. É ruim de acertar o suporte às vezes. Bem, esse vídeo aqui não é vídeo de sigla, ele é vídeo que acontece uma vez por ano. Ele é a reapresentação do canal, né? Eu acho que isso aqui é a quarta reapresentação do canal. Por que a quarta? Porque estamos entrando no quarto ano de canal, se não me engano. Então, eu quero esse canal em 2019. 29 de julho foi o primeiro vídeo lançado, julho de 2019. Daí eu fiz uma reapresentação a cada ano, né? Eu sempre reapresento o canal, falo que faço um balanço do ano, coisas boas, coisas ruins. Eu fiz no ano de bom, né? Nesse ano que eu trabalhei com o conteúdo do YouTube, né? É uma espécie de registro anual e a apresentação do canal e reapresentação também para as novas pessoas que aparecerem por aqui. Porque eu coloco esse vídeo na sugestão, sugestão de pessoas que não são inscritas, né? Então, quando eu fiz esse canal, a ideia original, e aí apresentando ele de novo, para quem não sabe, para quem sabe ficar repetido. Mas eu criei ele como um canal literário, né? A ideia era que eu tivesse a possibilidade de interagir com as pessoas, elas me sugerissem temas, e esses temas fossem o ponto de partida para contos. Contos de uma página, duas, baseado nessa temática sugerida pelas pessoas, né? Isso ainda está de pé, mas está descontinuado, porque ninguém sugere nada. Nunca sugeriram, se não me engano. Nesse canal pequeno e humilde, nunca foi sugerido, tirando um amigo aqui e um amigo ali, temas para contos, tá? Isso aqui, como o tempo passa e a vida fica mais complicada, na época que eu criei o canal, que era 2019, eu ainda tinha tempo. Estava saindo da faculdade, terminando o último... Terminando o último bemestre da faculdade e da licenciatura, né? E aí eu comecei a trabalhar em 2020, 2001, 2002 também trabalhando, 2003 também trabalhando, que é agora, né? E agora está muito difícil de ter tempo, né? Antigamente, como era 2019, 2018, eu tinha tempo, eu queria fazer uma técnica mais desenvolvida na escrita, né? Eu até lancei um livro já, tem aí no canal, o Caos é Infinitamente Cinza, Quase Branco, né? O nome do livro é esse. Aliás, está por aqui, até para apresentar aqui o livro. Só para descargo de consciência, está o livro aqui. Tem review dele no canal, se quiser, procura aí. Caos, Infinitamente Cinza, Quase Branco. Mas esse livro aqui, ele é apenas só falando que eu queria escrever e estava experimentando coisas. E eu queria desenvolver novas técnicas, ainda quero, tá? Não é que eu vá parar, assim, jamais voltar a escrever, né? Aqui é complicado, cara. Não quando eu não tenho motivação, é que eu tenho prioridades. Minhas prioridades é entretenimento, é anime, eu sou otaku, sou viciado. Minha prioridade é trabalhar, minha prioridade é conseguir dormir, porque estou exausto agora mesmo, estou exausto. E ser escritor não é profissão, né? Você não tem como parar a sua vida para fazer isso. Isso é uma coisa que é legal de fazer com o tempo, com afinco, com bastante imersão, né? Escrita é uma arte, é uma coisa que exige de você trabalho de verdade, sabe? De pesquisa, de empenho, de revisão, de criar texto. Esse livro que eu escrevi por força bruta, tá? Foi força bruta pra caramba. Fazer um texto por dia, na base da insanidade. O texto não tem nada a ver um com o outro, né? Cada texto é único. Não é um livro que tem começo, meio e fim, né? É um livro multifacetado. Mas era pra aprender mesmo. Era pra experimentar a filosofia, experimentar a psicologia, experimentar as coisas, enfim, em geral. Mas, enfim, a ideia do canal é boa, tá? É você encomendar contos gratuitos, eu escrevo o conto e você dá a ideia. Essa é a ideia original do canal. E ainda tá aberto, como eu falei. Nessa ideia, desdobrou pras OACPs. O que são OACPs? Oficina de Criação de Personagem. O que é Oficina de Criação de Personagem? É eu pegar um tema do texto. Ou ler o texto e elencar um tema mais pungente. Um tema que ele debata, um tema que ele trabalhe. Uma perspectiva diversa. E trabalhar isso junto a uma análise literária. E também a uma análise filosófica. E uma análise, talvez, social, psicológica. Uma análise geral, né? Com o tema como ponto de fuga, como ponto de partida. O tema baseado no conto, né? Fiz alguns vídeos, assim, que são os primeiros, na verdade. Os primeiros OACPs são isso. Com a certeza. Aí, fui começando a fazer OACP, né? Que é a Oficina de Criação de Personagem. Uma em cima da outra, uma em cima da outra. Como prioridade do canal, né? Como desenvolvimento das coisas. Eram ideias jogadas, né? Ideias dos mais diversos. Pode até ver aqui. Quero dar uma tela para vocês. Compartilhando. Podem ver aqui na playlist, ó. Que é a apresentação. O canal é pequeno. O canal é humilde. Mas até aqui, ó. Review que eu fiz também para o blog do NM21. O NM21 lá, com os reviews dos animes semanais. Take Blade. Tem aqui a Oficina de Conta e Poesia. Que é um DC. Um debate complementar. O que é debate complementar? É quando eu estava dando aula, né? Lá em 2000. E fazia aula diretiva. E essas aulas aqui são expandidas para a internet. Para os alunos terem acesso. Estava em pandemia, tá? Eles não tinham acesso a fazer vídeo-aulas, né? E depois, essas vídeo-aulas começaram a dar torque mesmo. E depois elas ganham densidade mais para frente. Aí tem também a outra review de anime temporada, Kakushigoto. Tem aqui esses aforismas filosóficos, né? São aforismas de frases. Que eu comecei com Star Wars. Faz muito tempo. Lá, a primeira temporada de Star Wars. Aforismas de Clone Wars. Que tem aforismas em cada abertura da... Aforismas são frases de impacto, né? Frases de impacto em cada abertura de episódio. Eu pegava essa frase de abertura de episódio. E analisava ela literalmente. Então, na sexta temporada de set. Falta mais ou menos uns... 10, 15 aforismas de Star Wars, no máximo. Estou quase terminando. É uma jornada que já tem aqui uns quase 4... 3 anos de jornada fazendo aforismas de Star Wars, né? Depois eu comecei a fazer de anime também. Aforismas de anime. Porque eu pedi sugestão lá no grupo do... Do É Só Um Desenho. Ou no... No Discord do É Só Um Desenho. Ou do grupo, se não me engano, do... Do clube do anime. Que é onde as pessoas veem anime. Que, aliás, é um dos segmentos do canal também. Animes do clube do anime, né? Por tabela, né? Porque são reviews de anime, né? Os reviews de clube do anime. Eu seguimento e falo. Esse aqui é do clube do anime. Esse aqui tem abertura e ending. Eu dou uma determinada delimitada, né? Tanto que a playlist do clube do anime. É diferente da playlist de anime temporada. Tá? Pra separar. O clube do anime eu não participo mais. É uma... Desavenças lá. Pessoal me dá a minha parte. Eu sou uma pessoa difícil. E desavenças que a pessoa lá não faz comentário nem nada. Também exige muito tempo, né? Eu vejo os animes, mas não participo dos clubes, né? Alguns animes eu não vejo. Tem animes que eu não vejo lá. Tipo, animes... Siphon Gear. Uns animes de... Musical. Que eu não acho legal. O Digimon mesmo eu não tô vendo. Tô acompanhando com eles. Eu acompanho o primeiro e o segundo. Mas daí eu larguei, né? Porque tava cansativo. E Digimon também não queria baixar. Enfim, deu uma... Dei um perdido em Digimon, mas é um vacilo meu. Eu podia estar vendo Digimon com eles, mas acabei largando. Alguns clubes eu não participo. Quer dizer, eu não participo assistindo anime, né? Embora o clube exista lá. Mas enfim, esse aqui, por exemplo, o Nihon Shinbotsu é um review desse clube do anime. É um do clube comesticano, que é o dono... Primeiro dono, talvez o líder do anime 21. Que o anime 21, que é o blog de anime, ele tá mais na mão do Kakeira agora. O Kakeira é um tipo de um... Sei lá, um general, um vice-líder. E só ele que publica texto praticamente no blog, né? Nem eu publico mais, né? Porque eu não publico. Desmotivação e excesso de trabalho. Porque é difícil fazer artigo e eu tô com muito tempo. Assim, eu comecei a focar muito nos animes. Anime de temporada consta muito tempo. Eu quase não durmo quando eu tô trabalhando e vendo anime. Eu durmo muito pouco. Eu durmo mal pra caramba. Eu sou relapso no trabalho. Eu devia trabalhar bem mais. Assim, eu tenho uma qualidade horrível de trabalho. Eu não faço produção de aula decente. Eu sou um professor ruim, tá? Não assisti a preparar a aula e tal. Eu sou uma pessoa decadente profissionalmente. Porque eu sou muito egocêntrico e gosto de ver anime, né? E nesse caso, esse Nihon Shinbotsu é um dos primeiros clubes lá. Que era episódio a episódio. Eu fazia review. Eu fiz também. Que é Japan Sinks. Anime meio a boca, meio ruimzinho. A filosofia comportamental... Eu comecei a brincar com isso. Com filosofia viva, né? Que era um segmento diferente de OCP. Aí eu fiz um pequeno sistema de 30 vídeos de filosofia comportamental. Que é fechado em si mesmo. Começo, meio e fim. É como se fosse um sistema filosófico de vídeo mesmo. Aí também tem reviews de animes específicos que eu gosto bastante. Como Madoka, tem Cara no Que Eu Cai, que foi uma jornada incrível de review de texto e review de vídeo. Foi desgastante. Foi imersivo. Foi fantástico. Cara no Que Eu Cai, eu amei fazer. Os reviews de vídeos, reviews de texto, né? É publicado no Anime 21 também. Quando eu fazia a par do blog com mais intensidade. Eu não estou deslocado do blog com 100%, tá? Eu sou meio que aposentado, mas 100% aposentado. Se eu quiser retomar acesso e fazer artigo, eu posso. Eu tenho que conversar com a galera que eu perdi a senha do acesso lá. Estou bloqueado no blogger lá. Não consegui editar. Mas se eu pedir acesso, eu posso fazer artigo também, né? E aí o mexicano... Não, mexicano não. O Muragami pediu para fazer review uma vez. E eu fiz review do anime que ele pediu para fazer. Se vocês pedirem para fazer review de filme de domingo, eu faço review também de anime. Assim, eu geralmente não abro para fazer review de essas coisas. Cara, gata, passar. Cara, gata. Eu geralmente não abro. Eu sou egoísta, mas sugestões são sempre abertas. Seja sugestão para pauta naquele esquema de conto. Apesar disso dar um trabalho, eu faço. Mesmo que demore. E daí eu debato a ideia do conto. Faço o conto alugado ainda. Eu estou grátis alugado no sentido do encomenda de conto, né? Se quiserem sim, eu posso fazer. Se quiserem sugerir anime para a sessão de domingo, eu posso ver e fazer review. Também faço anime sugerido. Anime longo é mais complicado. Por exemplo, sugeriram fazer Ergoprox. Ergoprox, eu tenho que review o anime. Então, é complicado para mim. Ah, sugeriram fazer review de Vagabonde. Vagabonde é um mangá gigantesco. Então, é mais tenso, tá? Mas coisa mais pontual é mais fácil. Porque se eu pegar um projeto a longo prazo... Embaçado, tá? E agora também estou na vibe de leitura ao vivo, né? É lives literárias. Depois eu falo disso mais para frente. Mas continuando aqui a apresentação do canal. Também tem essa filosofia à viva. Outro sistema filosófico. Só de filosofia social. Graduação etária. Essa aqui é outra experimentação minha de filosofia também. De sistema filosófico. Diferente do outro que era comportamental. Aqui é filosofia social. É para formular a sua identidade dentro do contexto mundano, por assim dizer. E as OCPs, elas sempre flertando com a parte mais... Digamos, prática e social e dinâmica no sentido humano. E as filosofias vivas no sentido mais abstrato. E as filosofias sociais, ou no caso OCPs, no sentido mais denso. Da realidade mais física, mais material. Só que na verdade eu sempre misturo tudo. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu não consigo, tá? Aí outros FDs importantes. Eu fiz a franquia de filme de One Piece. Muito interessante também. Só não fiz o último filme ainda. Porque o DVD que eu peguei dele é uma porcaria o áudio. Eu estou com raiva de ver aquele filme por causa do áudio. Que é o último filme que lançou. Vou esperar sair um release melhor. Ou faço aí qualquer dia também. Review do último filme. Que é o 20º filme. E os filmes OVA. As outras coisas de One Piece eu tenho que ver também. Eu não terminei de ver. Está abandonada. Amo isso aí. Estou acompanhando o anime. Episódio a episódio, tá? Mas as partes extras, assim, eu não consegui dar conta ainda. De terminar. Aqui os alfôsimos filosóficos de Star Wars. For Hort, uma série muito interessante norueguesa, se não me engano. Ou nórdica, né? É a primeira temporada. Review episódio a episódio também. Aqui as ACPs. 180 ACPs, ó. Oficial de Criação de Personagens. Que foi o que me... Eu comecei com elas, né? Faz cara. Faz uma cara que eu não posso CP, tá? Faz meu tempo. Mas eu comecei com elas no canal e fui indo. Fui indo. Tem várias temáticas. Vocês podem acessar aqui o... A... A... A playlist. Vocês veem o nome das coisas. Se quiserem, tiver curiosidade. Vocês podem ver tudo isso aqui nas playlists do meu canal. Tem todas essas playlists aqui. Você pode acessar por curiosidade cada uma delas. Se você quer ver um anime tipo Blade sendo comentado episódio a episódio, pode ser. Yngdon e Kakushigoto também é assim. No caso, For Hot é uma série. Então você teria que ver a série e comentar do episódio a episódio. E Hon Shinbotsu também é assim. Kara no Kyokai também é assim. Porque é filme por filme. Que eu fiz. Todos os filmes. E é muito bom os filmes. Cara, eu recomendo demais Kara no Kyokai. Tá. Filosofia Viva é apenas pra quem gosta de especulação mais abstrata. Ou uma tentativa de pensamento criativo e filosófico. Eu não tenho critério ou... Ou respaldo de autoridade pra... Ter alguma coisa importante na filosofia. Mas eu falo que vem na telha. E eu acho que algumas reflexões são legais sim, tá? O ACP FD é quando eu misturava três animes de review de... Três reviews de texto, né? E três reviews também audiovisual. Do blog do anime. Eu misturava três. E fazia um intercalado entre eles. É ficção em debate junto com o ACP. Ou seja, debatendo os personagens. Ou os ângulos das três obras em comparação. E é bem interessante. É bem legal de fazer. Só que eu não faço isso também. Eu larguei por causa dos... Eu fazia isso baseado nos artigos, né? E eu parei de fazer artigo. Eu parei de fazer o ACP FD também. Infelizmente. Poderia fazer com os filmes... Conectando um filme com o outro. Tipo, pego três filmes de review de domingo que eu faço. E faço uma conexão ao ACP FD. Podia fazer. Por que eu não faço? Porque eu descontinuei. Porque eu sou vacilão. Podia fazer e posso fazer, tá? Se quiserem que eu faça algum comentário aí de três reviews. Que eu já fiz individuais. Mas fazendo um intercalado. De ponto de vista de três animes, né? Esses três animes, por exemplo. Pega ali os três últimos reviews que eu fiz de FD ali. De domingo. Debata os três. E faça um FD ACP. Um ACP FD. Sobre eles, né? Debatendo mais afincadamente. Comparando os animes. Posso. Eu faço isso só nos animes de temporada. Que eu faço quatro por ano, né? Que eu termino uma temporada e faço review do anime de temporada. Essa última temporada eu fiz, aliás, uma live de duas horas. Falando sobre os animes da temporada. Basado nesse chart aqui. Live chart com os animes e tal que estavam lançando, né? Mas, enfim. Aqui, ó. Kingdom, terceira temporada. Não, tem a primeira e a segunda. Mas também review episódio a episódio. Tem outras coisas do Star Wars que vai em frente à terceira temporada. Eu tô na sexta. A temporada é de sete. Franquia Monogatari foi sensacional. E foi um clube do anime, isso. Tá? Eles começaram a fazer o clube do Monogatari. E foi sensacional. Eu queria ver esse anime há muito tempo. Eu agradeço demais por eles terem pego esse anime pra ver lá. Eu amei Monogatari. Amei Monogatari. É um anime fantástico. Tem outro também que é muito bom. Que é o Mahoshoujo Doremi. Sensacional ver Doremi também. Então, tem aqui toda a playlist dos 28 vídeos de Monogatari que eu fiz. Tem a F. Tem a CP. A CP FD acho que não tem. Mas tem bastante FD, né? Que isso é um debate em si, né? Todos os Monogatari. Eu vi todos, tá? É muito bom Monogatari. Aí tem mais Star Wars. Tem aulas de edição de estudos. Aqui entra nas aulas de novo, né? É aqui na... Provavelmente em 2022. Deixa eu ver. É, aqui já foi ano passado. Foi aquele híbrido. Aquele ímpeto inicial que eu tive pra fazer aquelas aulas. Lá no meio da pandemia. Aqui também no meio da pandemia ainda, né? E essas aulas aqui, elas são aquelas aulas de orientação de estudo. São aulas de expansão, né? De extensão. É de extensão. São contra turno. Que eu tinha que dar aula de casa. Como eu tava dando aula pra uma sala vazia. Eu gravava a tela do computador. E jogava pro YouTube as aulas. Aí vocês vão ver que essas aulas, elas começam... Como aulas de verdade de um professor dando aula pra alunos no Estado, né? E depois esse professor em crise. Esse professor, no caso, sou eu. E caindo pra várias insanidades. A aula de orientação de estudos eu fiz tanta imbecilidade no primeiro semestre. No segundo eu comecei a ler filósofo aleatório. Peguei os filósofos do Wikipedia e comecei a debater as ideias. Porque eu tinha que matar o maior tempo. E eu me sentia responsabilizado em produzir o conteúdo, né? Então, durante o ano passado, foi, assim, um ano muito difícil. Mas também muito construtivo. Muito enriquecedor. Porque eu estudei muito dando aula. E aprendi várias coisas. Aqui, por exemplo, aqui tem outro também. A apresentação de aletiva do 2021 e 2022, né? 2021 também tem aulas que eu tava fazendo pros alunos online. E encatenando... Concatenando as aulas presenciais com as aulas online, né? Fazendo um bem bolado, né? Então, 2021 também tem algumas aulas de projeto de vida, entre outras coisas. Já em 2022, essas aulas que eram de contraturno, era só online mesmo. É muito mais estruturado. Então, são literalmente um ano de aula de projeto de vida. Um ano de aula de aletiva. Um ano de aula de orientação de estudos. De várias turmas. E deu muito conteúdo. Mas deu muito conteúdo. Tipo, foi no mínimo 200 vídeos, assim. 200 aulas. Foi 200 de aletivo. Foi muita coisa, cara. E aí eu fui lançando lentamente. Acabei de lançar faz meses atrás. Para ele lançar e abrir os vídeos. Porque acabou o conteúdo, né? Mas eu lancei tudo aqui. Tá tudo aqui em várias playlists, né? Em várias DCs, né? Debate Complementar. Aqui com as siglas adequadamente. Separando uma aula de outra. Uma turma de outra. Pode encontrar tudo isso aqui. Aqui, ó. Por exemplo. Vídeo de apresentação e reapresentação de balanço e prestação de contas. É exatamente o que eu tô fazendo agora. Tem todas as prestações de contas, apresentações e balanços. Aqui estão 16 vídeos em geral. Eu coloquei ali na playlist. Então, também tem isso. Dá pra você pegar todos os nuances do canal no decorrer dos anos. Amadurecimento, vacilo. Enfim, várias coisas. Projetos não terminados ou meio termo, né? Meio abandonados. Tem projetos abandonados também. Projetos que estão pausados. Blog que eu não participo mais. Como no caso da NM21. Mas tá aqui aí também no coração ainda, né? Eu tenho alguns problemas com os líderes de lá. Mas tá tudo bem. O pessoal me ignora e tal. Já faz parte. A Cúpula do Dragão eu participei também por um período muito curto. Porque é um lugar muito difícil de lidar. Eu não consegui lidar com o preciosismo deles. Eles são muito paranóicos com algumas coisas. Eu fiquei de saco cheio. É muito trabalhoso. Eu não tinha tempo de assaco. Joguei e piscantei. Fiz pouca coisa lá na Cúpula do Dragão. Então, nem é relevante e tal. Não fiz nada muito relevante lá. Tem também aqui, novamente, as aulas, né? Dos DCs. Aí tem um monge DC, cara. Aí vocês vão pegar o bloco de aula de DC. Olha quanta coisa que eu fiz, cara. Analisei Seneca. Analisei Confúcio. Analisei Entre Linhas Pontilhadas. Arkane do League of Legends. Projeto de Vida o ano inteiro. 2021, 2022. Orientação de Estudos. Roteiro da vida de entrevista. É um esquema que eu entrevisto pessoas. Também tá aberto esse quadro. Assim como o Encomenda de Contos, tá? Se você quiser ser entrevistado. Você pede pra mim. Eu te entrevisto. Eu te marco em diante. Eu bolo 10 perguntas pra você. A gente faz uma live. Ou um hangout. Ou grava a tela. Não precisa fazer live necessariamente, né? Não precisa ser síncrono. Pode ser assíncrono, né? Lança o vídeo depois. Se você quiser ser entrevistado. Eu te entrevisto filosoficamente. Eu faço 10 perguntas. Genéricas, aleatórias. E você responde. É um debate filosófico. Eu fiz isso aqui. Tem poucas pessoas que toparam fazer. Eu convidei todos os meus amigos. Nenhum quis fazer. Tem vários roteiros prontos que nunca foi efetivado. Porque eles nunca combinaram comigo. Eu não tenho coragem de ficar pressionando e tal. Não sou esse tipo de pessoa. Mas qualquer um que quiser ser entrevistado. Estamos aqui. Porque a ideia é entrevistar pessoas aleatórias. Eu não estou pedindo ninguém assim diretamente. Porque é meio chato. Mas qualquer um que quiser. Ou quiser que eu entreviste alguém. E esse alguém falar. Eu quero ser entrevistado por você. Vem aqui que eu bolo umas perguntas filosóficas. Existenciais. Morais. Sobre o contexto geopolítico. Contexto da vida. Do universo. Tudo mais. A gente debate. Converse. É uma entrevista pautada em perguntas. Que nem essa aqui. Que você não sabe. E você responde na lata. É uma conversa dinâmica. Por assim dizer. E eu achava esse quadro fantástico. O Rodney. Que é o meu colega de faculdade. Foi o primeiro entrevistado. Essa entrevista aqui foi muito boa. É emblemática para mim. É um baita de uma recordação. Mas infelizmente é um quadro entre aspas. Descontinuado. Porque é difícil de fazer. Porque as pessoas não engajam no canal. Elas não engajam para encomendar conto. Elas não engajam para encomendar frase de aforismo filosófico. Elas não engajam para ser entrevistadas. O canal é muito monocromático. Muito eu. Eu gosto de debater. Mas tem um pouco inscrito também. Atualmente estou com 591 inscritos apenas. E os views nem é muito também. Mas não é esse o ponto. Eu faço o canal para mim. Mas coisas que exigem cooperação e coexistência. Ou trabalho coletivo. Eu não tenho como fazer. Porque eu dependo dos outros. Quando depende apenas de mim fazer as coisas. Eu faço. Quando depende dos outros. Fica um pouco mais complicado. Porque daí é cooperação. E por exemplo. Eu tenho 1.200 vídeos no canal. 1.200 vídeos durante 4, 3 anos. Eu faço vídeo para cacete. Porque eu sou porra louca. Eu fico fazendo as coisas insanamente que eu não estou fazendo agora. Mas. Não pula. Mas. Tipo. Eu gosto de participar e comentar. Tanto que nas lives que eu estou fazendo agora. Lives de Watchmen. Que eu estou lendo o HQ. Terminando de ler o HQ. Depois eu vou para a Sandman. Entre outras. Eu também fiz a com. A live do Perfora Neve. As lives do Perfora Neve. Para terminar os livros que eu não tinha terminado. Que eu tinha começado. Como. Aula de extensão. Nas aulas que eu dava para os alunos. Só que os alunos não existiam. Então eu começava a ler para mim mesmo. E gravava a tela e tal. E jogava no YouTube. E aí comecei a fazer a leitura de vários HQs. Como Watchmen. Como Sandman. Como vários livros. Shinjuku. E eu vou continuar com isso. Porque eu achei muito divertido. Eu acho mó legal ler ao vivo. Quando eu começo a interagir com as pessoas. É fantástico. É muito legal interagir ao vivo. Sabe. É muito legal mesmo. Mas enfim. O roteiro da vida entrevista ainda está em aberto. E se vocês quiserem ser entrevistados. Ao algo do gênero. A gente marca. Uma rodada. E não precisa apresentar o rosto nem nada. Pode ser só voz. Se você quiser. Tem o Muragami mesmo. Que eu entrevistei. O Muragami ainda não gosta. Ele não gosta de aparecer o rosto dele. Então ele foi entrevistado sem mostrar o rosto. E eu convidei várias pessoas. Mas não aceitou. Infelizmente é uma coisa complexa. Eu também sou mó queimado com as pessoas. Sou um cara bem difícil. Aí enfim. Mais aula de letiva. Mas é que não exige o clube da leitura. Eu falei clube da leitura. Quando eu comecei a ler livro. Star Wars. Projetor de Vida 2022. 31 aulas. O ano inteiro de aula. Clube da leitura do Sandman. O meu começo dele. Eu vou continuar Sandman depois que eu terminar o Watchman. Sandman. Sandman vai dar chão. Mas eu vou continuar onde eu parei aqui do clube da leitura. Então são 16 vídeos. Eu tenho continuado em frente. Só que eu mudo a sigla. Em vez de ser DC. Que é debate complementar como aula. Vai ser CL. Que é clube da leitura. Cada vídeo tem sigla também. É muito organizado. O canal sabe qual é a temática do vídeo. Como é que eu estou. Enfim. Qual a minha intenção. Qual a abordagem. Que é. Por exemplo. DC é debate complementar. Então é aula mesmo. E é. Por exemplo. FD. FD é ficção em debate. Então você sabe que eu vou trabalhar com anime. Com série. Com filme. Alguma coisa do gênero. Tá. E aí varia. Pode ser de filme. Pode ser de série. Mas enfim. Faz parte. Aqui a orientação de estudos. Eu falando de filosofia. Dos filósofos junto com o Wikipedia. Eu pegava o Wikipedia. Comentava os filósofos. Literalmente na mão. Assim. Foi interessante. Tá. Perfora a neve. Também. Outro. Fórum do anime. Ficou sem debate. Aqui é do fórum do anime. Tem 96 animes. De fórum do anime. Visto pelo clube do anime. Eu chamo de fórum do anime. Por quê? Porque os caras. Não são bem um clube. Clube é uma coisa sem hierarquia. No fórum do anime. Tem uma política. Complexa. Que eu vou muito contra isso. Me causa mal estar. O modo como eles se organizam. E eu fiquei meio puto com isso. Eu larguei mão. Mas. É fórum do anime. Ou clube do anime. Tanto faz. Mas eu chamo de fórum. É o lugar onde eles debatem. Pregam animes diversos. Tem 96 séries. Esse negócio. Já é muita coisa. Então é muito anime que eles vejam. O último que eu vi. Foi o Gamba. E Sailor Moon. Que eu estou vendo agora. Depois eu vou pegar mais um. Para ver. Entre outros. Tem alguns que eu não faço. Tem alguns que eu não vejo. Mas. A grande maioria dos clubes. Eu participei. Esses clubes. Eles são também. De anos atrás já. Então tem anime. Para cacete. Como eu sou com Bartender. Se não me engano. Há muito tempo atrás. E ainda era no. Não é só o desenho. Não tinha um canal específico. No Discord. Eles faziam só um desenho. Esses clubes. Depois eu fui migrando. Para vários canais. Clube para cá. Clube para lá. E eu comentava. Debati os animes. Aí depois de um tempo. Eu parei. Porque é complexo. Afro-sema filosófico de anime. Tem 104 já. Só de anime. Não é de Star Wars. Isso aqui. Os primeiros também foram encomendas. De uma pessoa lá. Do é só um desenho. Antigo. Colega de conversa lá. Aí depois eu falei. Eu comecei a juntar as frases. Eu mesmo. E anotar elas. E comecei a fazer. Acabo minhas frases. Aliás. Mas eu vou dar um jeito de fazer depois. Continuar lentamente. Não precisa ter paranoia também. Vai. De acordo com o ritmo da própria existência. Se eu pegar uma frase aqui. Uma frase ali. Se não der para fazer. Não faz. Abandona o quadro por um tempo. Depois retoma. Não dá para forçar a barra. Por assim dizer. Mas tem um filme específico. Que eu gosto de deixar o Inocência. Que eu quero ver. E fazer todas aquelas citações. Eu posso fazer AFs de aforismas de filósofos. De pensadores. De literatura. Posso pegar umas frases legais na internet. Comentar também. Em vez de pegar. Baseado em anime. Embora eu ache sensacional. Pegar em anime. Porque é anime. Incrível. Assim. Eu tenho muito orgulho disso aqui. Desaforismos filosóficos de anime. É comentário. É um comentário. É inspirado. Junto as frases. E é um comentário sobre. A profundidade das obras de massas. A profundidade das obras de ficção. Mainstream. Por assim dizer. Só que não é muito. Também muito aceito pelas pessoas. Mas eu gosto muito de fazer. Pessoalmente falando. Aí anime e anime. Temporada de anime. É o que isso aqui. É das temporadas que eu faço. Quatro por ano. Primavera. Outono. Inverno e verão. Anime e anime. Falando o que eu gosto. Minhas críticas e conclusões sobre a temporada. Que eu falei do chart aqui. Do live chart. Aí novamente Star Wars. Ficção e debate. Anime de temporada. Tem set set também. Para a pau. Anime de temporada. E clube de anime. São um pau a pau os dois. Anime de temporada. Os animes que eu vejo. Durante a temporada. Que eu acho. Tem mais destaque. Os que eu dou mais importância. E eu faço review separado deles. E também animes antigos. Que eu já vi. Tipo. Fiz bastante review de animes. Não da temporada local. Assim. Específica. De 2020. 2021. 22 de 3. Eu posso pegar anime antiguíssimo. Acabo vendo. E faço review dele também. Só que de temporada. Porque não é do fórum do anime. É anime separado. Quando eu fiz isso com. Por exemplo. Um anime que eu gosto bastante. Que era o. Eu não terminei de ver ele ainda. Natsumi. Natsumi. Natsumi Yujinchou. Natsumi Yujinchou. Se não me engano. É assim que eu pronuncia. É um anime que eu estava vendo por fora. E fiz review dele também. Conforme terminava. O Moshichi. Eu fiz assim também. Eu vi a primeira temporada. Não era de fórum. Nem de nada. Não era clube. Nem fora do anime. Mas eu vi. Fiz o review também. Então tem bastante anime. Que eu vi. Que não é de temporada localizada. Mas é de temporada. No sentido de ter. Passado há vários anos atrás. Então já tem sete. Cento e sete reviews. De anime de temporada também. São vários animes. Aqui tem outro clube do Watchmen. Aqui é DC ainda. Debate complementar do Watchmen. Ainda segundo semestre de 2022. Aqui ficção em debate de mangás. Os mangás que eu leio. Tem aqui atrás na minha estante. Vou aumentar a tela aqui. Para vocês verem. Tem muito mangá aqui em casa. Então. Eu vou construindo. Essa. Essa abordagem. De leitura de ficção em debate. Junta a mangás também. Só que eu leio muito pouco. Infelizmente. Mas o que eu leio. Eu faço review também. E aqui é. Aqui não é escolha não. Eu lia. Eu faço review mesmo. É obrigatório. Então. Não é que nem anime de temporada. Ou anime antigo. Que eu posso ver. E não fazer review. Porque eu não acho que é relevante. Ou interessante. Mas mangá eu faço mesmo. Se eu ler o mangá. Eu vou fazer review. Tá? O que é o debate de filme. OVA e ONA. Já tem 202. Desses de domingo. São cerca de 202 domingos. Lançando ONAs. OVAs. E filmes de anime. É ir fazendo review deles. Parte era com o clube do anime. No clube do anime não. Parte era com o anime 21. Com o blog do anime 21. E agora. Agora eu estou independente. Por assim dizer. E dentre esses 202 aqui. ONA é a animação na internet. OVA é a animação. Não lançada na TV. São tipo videocassete. Obras extras. Spin-offs. De DVD. Vem muito OVA também. Em DVDs. Blu-ray. Por aí vai. Então. Filmes também. Podem ter filmes que são de cinema. Ou não. O filme é mais abrangente. Mas tudo relacionado ao mundo do anime. Então tem aqui. Bastante review de anime fora da caixa. Anime bem pouco. Bem pouco comentado. Bem pouco conceituado. Por assim dizer. Então tem bastante coisa também. Em relação a isso. Eu sou muito otaku. Então. Vou produzindo lentamente. Tem algumas franquias que não. Não sei se eles estão junto aqui. Como o de One Piece. Por exemplo. Que pode estar separado. Mas o de One Piece. Também está dentro dessa playlist também. Junto na outra playlist. Em Filosofia Viva e Filosofia Marginal. Que é o meu último modo de expressão. Filosofia Viva e Filosofia Marginal. Em vez de eu fazer um sistema fechado. Que nem eu fiz em Filosofia Comportamental. Ou Filosofia de Faixa Etária. É eu fazer a mesma coisa que eu fazia com OCP. Só que com o termo FV. Que é Filosofia Viva. Que é minha área de formação. E tende a ser mais abstrato. Já tem 81 vídeos nisso. É bastante. OCP tem bem mais. OCP tem o dobro. São 180. Mais que o dobro de OCP. E Filosofia Viva. Só tem 81 até o momento. Tá que se eu somar 81 mais 30. Do Filosofia Comportamental. Mais os 10. Se não me engano. Do Filosofia Artária. Vai dar mais ou menos. Uns 140. 130 vídeos. De Filosofia Viva. E 130 vídeos ainda não chega aos pés. Dos 180 OCPs que eu tenho. Então isso aqui é a produção. Nem todo vídeo. Tá na playlist. Tem alguns vídeos esporádicos. É fora da caixinha que eu faço. Que não tem sigla. E aí eles também não estão na playlist. Não tem. Ele tá. Como uma. Agulha no palheiro. No canal. Difícil de achar. Mas em geral. Esse aqui é um balanço. Uma reapresentação. Desse ano passado. Alguns projetos que eu ainda quero fazer. Por exemplo. Fazer escrita ao vivo. Escrever um conto. Um livro ao vivo. Enquanto eu faço uma live escrevendo. Porque eu sou escritor. Ainda tem esse projeto em mente. Isso aqui. Por enquanto eu tô. Difícil né. Tô conseguindo ler ao vivo. Que é interessante pra caramba. Mas escrever fazendo uma live. Junto a um texto. Como se fosse um começo de romance. Um começo de história. Ou um conto pontual. Ensinando a escrita também no processo. E aprendendo também no processo. Obviamente. E mostrando como é ridiculamente difícil. E é ruim de fazer. E como eu sou mesmo ruim né. Eu não tenho habilidades. De escrita nem nada. Ou de conhecimento de português. Mas mesmo assim. O como é interessante você se permitir. Se libertar e fazer isso. E essa reapresentação do canal. Que é a quarta reapresentação do canal. Balanço do quarto ano. Tá longa. Tá gigante. Tem mais de meia hora já. Que eu tô falando aqui. Desculpa pessoas. Tá ficando mais longa. Essas reapresentações. Porque é mais. O canal vai envelhecendo. Então tem mais coisa pra falar né. Então. Continua aberto. A encomenda de contos. Continua aberto. A encomenda de entrevista. Eu posso entrevistar você. Continua aí. Sugestões de anime. Pra análise no domingo né. Filmes. Provavelmente mais fácil. Filmes é mais fácil. Do que animes longos né. Pra fazer review. Mas até. Dá pra tentar fazer review de anime normal mesmo. Longo de 20 episódios. Ou mais. Animes padrão né. De temporada. Também tá aberto. No canso. Sugestões de AF's. Se tiver frase de anime. Queira que eu faço. Eu aceito também. Pra fazer review das frases. Algumas pessoas sugeriram no meio do caminho. Não lembro o nome dos caras que sugeriram aqui. Obrigado mesmo. Desculpa eu não lembro o nome. Mas. Obrigado mesmo pela sugestão de Bleach. Um outro anime aqui ali. Eu fiz review. Review não. Eu fiz análise dos aforismas filosóficos. Dessas citações que eles me pediram. E se vocês mandarem. Qualquer um que mandar. Eu vou fazer também. Tá. Então tá aberto pra interação com o público. Em várias frentes. Seja ela de frente literária. Seja ela na frente de interação de entrevista né. Que é uma troca de. Uma entrevista filosófica por assim dizer. Seja ela numa encomenda de. Review de frase de anime. Ou de no caso. Literária também encomenda né. Gratuito. Obviamente não tem nada pago aqui. Que é tudo. Curir né. Tudo. Minha. Minha. Minha liberdade de assumir essa relação com vocês. E. Também por fim. As encomendas de animes. Possíveis. Pra fazer review. Só que aí. É mais. Complicado. O filme é mais fácil tá. Anime de verdade. Temporada. É difícil. Tá. Mas. Eu posso tentar. Né. Não é. Não posso prometer. Porque realmente. Eu dou preferência e prioridade. Pra. Pra aquilo que eu quero. Sou egoísta. Tá. Daí eu deixo pouco pra depois. Porque anime é uma coisa que custa muito tempo tá. Então. Ver um filme tudo bem. Agora. Ver um anime inteiro. Já é uma coisa mais. Fora do contexto dos planos né. Eu vejo 20 animes diferentes por temporada. 20 animes mesmo. 20 séries. De anime. Então. Realmente. Estou sobrecarregado. Então. Tenha paciência quanto a isso. Tá. Estou muito sobrecarregado. Estou exausto hoje. Mal dormi. Trabalhei e tal. Enfim. É a vida. Tá. A vida de adulto. Agora tá bem complicado. Não sei como é que eu vou dar conta nesse próximo mês aqui. Nesse. Nesse último semestre desse ano. Pra. Pra ver anime. Do clube do anime. Fora do anime. E mais anime de temporada. Mais o canal do YouTube. Cara. É muita coisa. E é. Hoje mesmo eu tenho live pra fazer. Live de leitura. É insano assim. É. É um modo de vida bizarro. Que eu tô gerindo. Que eu tô gerindo. Faço muito vídeo. Eu nem dito. Que bom né. Porque se fosse pra editar. Tudo ele tá lascado. Mas é isso. Esse aqui é o balanço. E reapresentação do canal. Novamente. Balanço é o que eu fiz. Né. Os prós e contras. Teve muita aula. Nesse último ano. Muito debate complementar. De várias frentes. Teve muita novidade. Principalmente nas leituras. Nessas lives literárias que eu tô fazendo. Que não tem playlist ainda de lives literárias. Eu tenho que pegar e fazer uma playlist das lives. Esqueci de fazer playlist sobre elas. Eu tô jogando elas na playlist de Sandman, Watchmen e dos livros né. Que ainda se continua esses livros. Mas eu tenho que fazer uma playlist própria das lives também. Eu não sei. Eu vou pensar no caso. Mas... Talvez não faça sentido. Mas agora eu vou fazer mais live. No sentido de que algumas coisas é live tá. Tipo. Leitura é live. No caso leitura é de livros e obras. E anime de temporada. Review de anime de temporada. No fim de cada temporada eu também vou tentar fazer live. Pra analisar anime a anime tá. Quanto a outras coisas que podem ter live também. É talvez uma conversa aí de entrevista. Entrevista pode ser em live também. Se pá. É interessante fazer em live entrevista. É dinâmico. É bacana. Dá pra fazer entrevista em live. Se caso alguém sugerir a mim. Quiser ser entrevistado. Ou pedir pra alguém que queira ser entrevistado. Ser entrevistado. Podem mandar pra mim. A gente conversa. Manda mensagem nos vídeos. No e-mail. Vocês escolhem aí como quer entrar em contato. Uma outra coisa também que é legal. De fazer em live. É a escrita né. Escrever ao vivo. Não. O livro que saia mais pra frente. É um projeto que tá. Pausado com certeza. Não é uma coisa que eu tenho. Motivação pra fazer agora. Mas enfim. Pra você ver. Como eu sou megalomaníaco. Como esse canal aqui. Ele é múltiplos canais ao mesmo tempo né. E desculpa qualquer coisa aí. Me estende demais. Pra apresentar e reapresentar o canal. É. Porque o canal. Teve muito produto né. Essas. Esse ano aqui. Foi muito cansativo. Muito. Esse ano de canal. Foi muito cansativo. Muito produtivo. Ao mesmo tempo. Não consigo mais lançar vídeo todo dia. Infelizmente. Não tá dando. Não conta mais. O que eu consegui fazer. Foi as aulas gravadas. E fazer um banco de dados com ela. Pra lançar lentamente. Mas depois que eu terminei de lançar as aulas gravadas. Não tem mais como lançar vídeo todo dia. Porque é muito exaustivo. E não vai tá. É forçar a barra demais. E é estúpido mesmo tá. O ideal era se for um vídeo por semana. Dois por semana no máximo. Mas eu lanço ainda. Querendo ou não. Cerca de. Cinco. Quatro vídeos por semana. É muita coisa né. É quatro. Cinco vídeos no média. É muita coisa. Mesmo eu não querendo lançar todo dia. Eu quase lanço todo dia né. É muito puxado. Eu sou louco né. E o canal é pra mim. O canal é pra vocês. Eu sou retardado. Retardado mesmo. Porque eu não tô nem aí pra público. Nem viu. Nem nada. Nem ficou. Não compartilho o canal. Não falo pros alunos que tem o canal. Não falo pra ninguém que tem o canal. Só faço porque é divertido mesmo. É meu canal. É íntimo né. Por assim dizer. Mas é isso. Pessoas gratas aí. Desculpa qualquer coisa. Desculpa. Cansaço. Tô muito cansado. Tá. Desculpa ficar enrolando também. Porque eu não tô conseguindo raciocinar direito. Porque eu não tô muito cansado. E ainda tem a live pra fazer hoje. Pra ler o livro. Do Watchmen. As extras. Os extras já. Terminei a HQ principal. É. É isso. Aí esse vídeo aqui vai ficar de sugestão né. Eu tô fazendo esse vídeo aqui meio que nas coxas também. Porque eu esqueci completamente do vídeo. É dia 24. Eu tenho que ser lançado dia 29. Porque ele é vídeo de aniversário do canal né. E eu esqueci completamente de fazer ele. Eu tô fazendo agora meio empurrado. E dia 29 eu lanço ele. Porque eu esqueci mesmo. Eu balanço do canal do quarto ano. Tá muito atulhado minha vida. Então cabeça nas nuvens né. Mas é isso aí. Quiserem conversar. Manda mensagem. Então aí. Desculpa mesmo. Comecei a me alongar ainda mais. Já tá em 37 minutos de vídeo. Perdão. Tá. Mas é isso. Obrigado mesmo. Esse foi um review de balanço. Foi um balanço. E ao mesmo tempo projetos pendentes. Projetos que podem ser retomados. Entre outras coisas. E uma visão geral desse ano de trabalho no canal. Do roteiro da vida YOKAI. Ou YK. Tá. Que é o YOKAI. YK. É a sigla de YK né. Quer dizer. A sigla de YOKAI é YK. Nossa. Tô muito cansado. Mas é isso. Valeu aí. Até a próxima tá. E desculpa aí. Por me estender tanto. Falou.